Oi pessoal, estou aqui na 50ª Expulsão de Animais em Sertanha, no Sertã do Moixotó. Aqui é o estando do meu amigo Maurílio, artesão. Ele fabrica aqui todo tipo de artesanato em geral. Aqui, participando aqui da expulsão de animais. E uns estandes de várias variedades de artesão, de vários estandes aqui. Aqui, meu amigo Maurílio também, artesão, faz artigos para animais, cabrestos, vários tipos de... Vocês procurarem aqui, olha. Cabrestos e... Tanto tipo de material, não é Maurílio? É. Aí, olha. Aqui na... 40ª Expulsão de Animais em Sertanha, Pernambuco, no Sertão do Moixotó. Meu amigo Maurílio aqui faz quadro. Entendeu? Derruba seus quadros. Aqui as telas de arte aqui dela, olha. Aqui na expulsão de animais em Sertanha. É a expulsão do ano de 2024. Hoje é 25 de julho de 2024. Que é o estandes do meu amigo Maurílio. Maurílio Artesão e Maurício. É isso aí, pessoal. Passando aqui pela exposição, procurando aqui o estandes do meu amigo Maurílio Artesão. Aqui com variedades de artesanatos em geral. Quadro, todo tipo de artesanato, de arte. Peças indígenas, todo tipo de material. Obrigado e até o próximo vídeo.